Eu estou aqui com o Sérgio da Elston. Sérgio, fala um pouquinho para nós dessa parceria com a Conasi e conta um pouquinho para nós sobre a sua empresa. Então, Cintia, a parceria com a Conasi, na verdade, é inicial. Nós estamos começando agora com esse primeiro contato. Justamente para trazer para os síndicos, para os condomínios, para o pessoal dessa área envolvida, a tranquilidade e a facilidade de administrar tanto a parte de gasto de água quanto gasto de energia elétrica e, principalmente, automação. O sistema que a gente está fornecendo, ele desenvolve uma série de relatórios que antecipam a série de problemas que o síndico normalmente tem no dia a dia.